Bom, a gente sabe que hoje o desemprego é uma das grandes preocupações de todos os brasileiros. Quantas pessoas que estão agora nos assistindo perderam o seu emprego ou estão aí em busca de uma oportunidade de trabalho? Com certeza muitas, né? E a gente até fala bastante sobre esse assunto aqui no Bom Dia Rio Grande, sabendo dessa preocupação. Bom, durante esta semana nós estamos entrevistando aqui os gaúchos que assumiram ministérios no novo governo de Michel Temer. E hoje o nosso convidado é o novo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que está em Brasília com a Carolina Bahia. Ministro, bom dia, Carolina. Bom dia. Bom dia, Daniela, Simone, bom dia a todos. E o ministro, o novo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, já começa mergulhado num dos assuntos mais polêmicos do momento, que é a reforma da Previdência. Ele participa agora às 9 horas da primeira reunião com as centrais sindicais lá na Casa Civil. Bom dia, ministro. Bom dia, Carolina. Bom dia aos telespectadores. É um privilégio participar da programação. Ministro, eu quero começar com a reforma da Previdência para a gente passar em seguidinha para a questão da geração de postos de trabalho. Queria saber do senhor. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que é necessário estabelecer a idade mínima nessa reforma da Previdência. Da mesma maneira, se posicionou o ministro da Casa Civil, Liseu Padilha. Quero saber a sua opinião. Como ministro do Trabalho, o senhor é a favor da idade mínima? Eu sou a favor da idade mínima porque o grande desafio no que diz respeito à reforma da Previdência é dar sustentabilidade e garantia de pagamento ao trabalhador aposentado. O senhor acha que será possível chegar a esse acordo para encaminhar um projeto de lei nesse sentido para o Congresso ainda neste ano? Tem dois fatores que são muito importantes. É garantir o financiamento da Previdência Social e poderão existir outros elementos, além da própria contribuição do trabalhador. A mudança de uma regra para aquele trabalhador que já está no mercado de trabalho não deverá ter a permanência, ou seja, a eficiência nesse exato momento. A partir daqueles que irão entrar no mercado do trabalho, eu me parece que esse é o consenso por parte de algumas das principais centrais sindicais. Seria uma regra de transição, então, para as novas regras para o encaminhamento ao Congresso. É isso. Garante, digamos, os direitos de quem está trabalhando, mas com esse gatilho da transição. É isso aí. Até porque os resultados dessa reforma na Previdência não é a curto prazo, é médio e longo prazo. É o pensamento da sustentabilidade para o Brasil do futuro. Outro tema fundamental, ministro, e que também diz respeito à reforma, é a reforma trabalhista. Também está na pauta deste governo de transição. O senhor vai conduzir essa reforma trabalhista e quais são os principais pontos dessa reforma? Nós poderíamos utilizar o termo, ao invés de reforma trabalhista, modernização no modelo do contrato. O grande desafio é inverter a curva do desemprego. E o trabalhador precisa ter essa garantia de que o governo está provendo o meio pelo qual a economia recupere e, na sua consequência, traga geração de emprego. Se o empreendedorismo reclama da rigidez do modelo do contrato hoje, nós precisamos dialogar com as centrais sindicais, com o trabalhador, um modelo mais eficiente, mais flexível, aonde o trabalhador possa ter a sua garantia contratual, assim como o próprio empregador. Seria, então, também um projeto a ser encaminhado para o Congresso Nacional ainda neste ano? A partir do momento em que haja um consenso nessa mesa, as centrais sindicais serão ouvidas. Eu irei visitar todas as centrais sindicais. O trabalhador será partícipe na construção, se necessário for, de uma legislação para modernizar a relação. Porque quando se fala em reforma trabalhista, também, ministro, o trabalhador fica exatamente com esse temor de perder direitos conquistados nos últimos anos. Foi o caso, por exemplo, do projeto da terceirização, que passou na Câmara e está no Senado. O senhor é deputado federal, na Câmara o senhor votou contra esse projeto da terceirização. No Senado, o senhor acha que ele pode ir adiante ou também será derrubado? O governo vai apresentar uma outra alternativa para esse setor? Olha só, os direitos adquiridos, direito adquirido você não revoga, você aprimora. Isso é fundamental. O projeto da terceirização, no conceito atual da terceirização da atividade e fim, ele precisa ser revisto em alguns aspectos. Foi por isso que, como deputado federal, votei contra. Até porque não há uma sintonia de interpretação daqueles que defendem a terceirização no modelo em que está. O próprio Ministério Público Federal do Trabalho, os juristas da área de trabalho, têm uma certa dúvida no que diz respeito ao modelo em que ali está. Por isso que é fundamental que as centrais sindicais, o trabalhador, seja partícipe nessa mesa de negociação que poderá propor um modelo moderno, atual e que traga garantias e segurança para o trabalhador. Uma alternativa que está no Senado. Uma alternativa daquilo que está ao Senado. Porque a terceirização é uma realidade de fato. E o trabalhador que são contratados pelas empresas que atuam nesse setor, o trabalhador não tem tido a devida proteção e a garantia, principalmente na sua própria remuneração. E agora, ministro, falando na recuperação de fato da curva do desemprego. O que o Ministério do Trabalho pode fazer? Que contribuições, que programas o Ministério do Trabalho tem para tentar reverter essa curva do desemprego que o Brasil enfrenta hoje? É oferecer ao trabalhador oportunidades na diversificação das suas habilidades profissionais. Sempre que há uma retomada do crescimento econômico, surgem outras oportunidades de trabalho. E o trabalhador, ele precisa ter também habilidades que possam contemplar essa expectativa de mercado. A qualificação profissional é uma ferramenta muito importante que o governo pode dispor para ajudar o trabalhador a ter a sua inserção no mercado de trabalho. Quando o senhor fala em qualificação profissional, a gente logo lembra do Pronatec. Diz que não é um programa que está dentro do seu ministério. Seriam outros programas, então, semelhantes ao Pronatec ou tem alguma novidade? O Ministério do Trabalho tem programas de qualificação profissional que têm tido resultados extraordinários. Plantec, Plancec, o próprio pró-jovem trabalhador, são programas que poderão serem aprimorados, implantados a curto prazo, para que o trabalhador, já a partir do segundo semestre, possa ter a sua oportunidade de qualificação. Agora, ministro, a gente também sabe que para recuperar emprego é preciso que a economia cresça. E aí o governo como um todo tem que estabelecer políticas para estimular esse crescimento da economia. No caso do Ministério do Trabalho, no governo Dilma, existiu um programa específico para tentar estimular as empresas na abertura de vagas de trabalho. Esse programa segue ou o senhor vai fazer um trabalho em parceria, em conjunto com o Ministério da Fazenda? Nós vamos dar continuidade aos programas que foram implantados pelo Ministério do Trabalho. Não haverá ruptura de programa. O que será feito é um diagnóstico, um estudo, para que esses programas sejam aprimorados, trazendo resultados mais eficazes para ajudar o Brasil a recuperar o seu crescimento econômico. Está certo, ministro. Olha, muito obrigada pela sua presença conosco aqui no Bom Dia Rio Grande. Uma boa sorte nesse grande desafio lá no Ministério do Trabalho. É, o grande desafio, Carolina, é distensionar a expectativa. O trabalhador pode ter a sua convicção de que os seus direitos adquiridos, eles não serão alterados. Direito adquirido não se revoga. Direito adquirido, ele se aprimora. Ministro, muito obrigada. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Carolina. Obrigada também ao ministro. Bom trabalho e que consiga, de fato, atingir os objetivos que pretende.